Todo ano a gente anota as nossas metas, né? E muitas das vezes a gente vai esquecendo delas no decorrer do ano, mas que em 2018 seja diferente. Que as suas metas sejam um lembrete pra você de que você é capaz. Você é capaz não só de realizar metas, mas de fazer algo a mais nesse ano novo. Nem que seja virar a página ou escrever algo diferente. Dê o seu melhor todos os dias. Combinado? Eu deixei a suja? Oi, gente! Gente, vocês gostaram desse cenário? Eu tô simplesmente apaixonada, eu precisava falar isso. A gente tá gravando ao ar livre. Então se tiver alguns passarinhos, alguns pardais cantando ao fundo, Assim, é esse clima mesmo, sabe? Que a gente quer. A gente quer desse jeito mesmo. Mas enfim, vamos lá. O vídeo de hoje, o primeiro vídeo de 2018, é o vídeo de metas pra esse ano. E eu queria muito gravar esse vídeo, porque ano passado eu gravei, né? As metas de 2017. Então eu achei muito legal também compartilhar com vocês as metas desse ano. Porque acaba que as metas é a sua expectativa pra aquele ano, né? Então se eu compartilho com vocês, eu sinto que vocês já vão saber o que eu tô pensando pra esse ano, o que eu tô querendo, quais são os meus desejos, o que eu tô sonhando. Então antes de conferir esse vídeo, se você quiser dar um pulo no outro vídeo que eu gravei, né? Que foi o último vídeo do ano. Dando aquela conferida nas metas, o que aconteceu esse ano, também é super legal. Porque eu sinto que esses dois vídeos, eles se completam, sabe? Esse último vídeo de 2017 com esse primeiro vídeo de 2018. Então já fica com esses dois vídeos abertos aí, pra vocês conferirem tudo junto. E se você gosta de vídeo de metas, já clica muito aqui em gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos, pra você acompanhar a minha vida nesse ano, pra você saber o que vai acontecer, o que vai realizar. E agora, vamos lá, né? Você enrola. Vamos lá pra essas metas. A primeira coisa que eu anotei foi fazer um curso de inglês, porque eu falei que ia fazer. Nesse ano de 2017, não fiz. Enrolei. Só que acabou que eu fiz outras coisas. Eu comecei a autoescola, que era uma coisa que eu nem tinha anotado, que eu pensava assim, ah, se der, eu vou começar. Então assim, eu matei outra coisa que eu também queria fazer. Mas nesse ano, eu queria muito começar o curso de inglês. Então acho que preciso tirar isso do papel, preciso tirar um tempo, preciso organizar, porque eu acho que é muito importante, né? Vocês sabem que toda vez que tem um produto inglês aqui, eu dou bobeira pra falar mesmo. Ah, a segunda coisinha da lista, eu acho que vocês vão gostar muito, que é fazer mais Ana Todo Dia aqui no canal, e pelo menos duas vezes no ano. Ano passado, eu tinha colocado a meta de fazer, e eu fiz em junho, uma vez, né? Em junho. E, gente, que experiência maravilhosa. Eu amei fazer vídeo todo dia, foi muito mais legal do que eu imaginava que seria. Eu quero muito fazer mais esse ano, assim, se der pra fazer mais que duas vezes no ano, vai ser maravilhoso. O próximo item da lista é pensar em outras formas de monetizar o meu trabalho. Eu vi isso num curso que eu tô fazendo, que eu falei no vídeo anterior, e eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente tá aqui no YouTube, tem o blog, tem as redes sociais, e a gente só fica focado naquilo. A gente fica esperando as possibilidades, esperando chegar uma proposta, esperando as coisas acontecerem, sendo que a gente pode olhar as coisas de outra forma. Tipo, nossa, eu poderia empreender dessa outra forma, eu poderia criar essa forma de monetizar, então eu tô com a mente pensando nisso, sabe? A próxima meta é avançar no projeto do livro. Eu não coloquei publicar um livro, porque aí também já é demais, mas eu sempre comentei com vocês que eu tinha vontade de escrever um livro, e esse desejo eu tenho... Já tem muito tempo, assim, desde o início do blog, eu tinha muita vontade de escrever um livro, só que eu nunca soube o tema. Então eu estarei pedindo adeus discernimento de um tema. Enfim, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Então eu coloquei avançar, porque aí eu vou começar a pensar no tema, eu vou começar a escrever, pra daí depois, né, falar, não, agora sim vai sair um livro, enfim, então a gente tem que ir em dar aos poucos. É porque tem algumas metas que a gente anota aqui, mas dentro dela existem várias outras metas. Então a gente tem que também entender isso, de saber que cada meta tem outras metas dentro dela. Essa meta eu também coloquei em 2017, eu até consegui realizar um pouco, mas eu coloquei esse ano de novo, porque eu acho que é muito importante, que é viajar mais sem ser a trabalho. Muitas vezes vocês veem que eu tô viajando, mas é tão rápido, às vezes eu vou rapidinho, faço uma coisa, eu volto e nem conheço aquele lugar. Eu fui no Rio de Janeiro várias vezes, mas gente, eu nunca vi a praia de lá, eu não conheço lá, então eu tenho muita vontade de poder viajar mais, pra conhecer os lugares, pra descansar, enfim, então eu coloquei aqui, porque vai que rola, né? Essa meta aqui, é uma das perguntas que vocês mais me fazem. Pintar o cabelo. Nossa, eu coloquei, eu li, eu fiquei assim, será que eu vou fazer isso mesmo? Até eu agora, eu fiquei com dúvida. Mas eu coloquei ela aqui, porque é uma coisa que eu tenho vontade, tenho vontade de clarear um pouquinho mais. Mas eu sei também, coloquei aqui, vai que rola. A próxima meta, é tirar carteira e dirigir. Como eu contei pra vocês, eu comecei a autoescola, e gente, não é fácil, hein? Coloquei como meta, pra eu não desistir. Agora essa daqui, chega me dar um nervoso. Eu coloquei aqui, bateu um milhão no YouTube. Ano passado, foi ano passado que eu coloquei de 100 mil? Foi ano passado, meta, assim, de inscritos e tal, porque eu particularmente, não ligo muito pra isso. Eu acho que o interessante, é você tá fazendo um conteúdo legal, você ter pessoas ali junto com vocês, dependente do número. Só que, gente, eu preciso confessar uma coisa com vocês, que eu tava com medo de bater um milhão no YouTube, eu ficava assim, meu Deus, eu vou bater um milhão? E aí, o que eu vou fazer? E aí, sabe quando você se trava, assim, tipo, você para de, de, tipo, produzir aquele conteúdo, que você sabe que vai cativar pessoas novas, por um certo medo, eu não sei. Eu já vi outras meninas falando que também sentiram isso. Mas, enfim, é só porque a gente, um milhão, eu fico pensando, gente, um milhão de pessoas, é muita coisa. Eu tô super ansiosa e feliz se a gente bater esse número. Vamos ver quando vai ser. É isso, só queria dizer que, assim, eu não costumo colocar números como meta, porque eu acho que, como eu falei, isso não é o mais importante. Uma coisa que eu coloquei como meta, nesse ano de 2017, eu tinha colocado como meta, ser cada vez mais profissional. Gravar com uma qualidade melhor, produzir vídeos com uma qualidade boa, foto, no geral, assim, fazer as coisas com a melhor qualidade. Só que eu sei, só que eu sei que quando, só que eu sei que, às vezes, quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo uma certa naturalidade, sabe? A gente acaba ficando tão, assim, preocupada em fazer as coisas perfeitas, que a gente deixa de ser natural. Eu coloquei como meta, ser cada vez mais natural nos vídeos, mas sem tirar o profissionalismo dos vídeos, sabe? Eu coloquei aqui também, de produzir e fotografar mais posts pro blog, porque o blog, ele tá cada vez mais atualizado, né? Tá tendo posts novos por lá, mas eu sinto falta da época que a gente se dedicava mais no blog, porque hoje em dia o YouTube tem uma proporção muito maior, assim, né? O YouTube tem mais acesso, tem mais engajamento, mas eu achava muito legal tirar um tempo pra, sei lá, fotografar passo a passo de penteado pro blog. Eu achava isso muito legal e com o tempo eu parei de fazer isso. Então, quem sabe nesse ano a gente volta a ter esses conteúdos mais exclusivos lá no blog. Então, eu quero muito colocar isso em prática. Então, fiquem ligados lá no blog, www.apenasdana.com.br Aqui, ó, gente. Gente, eu coloquei uma coisa aqui, mas que assim, não é nem, é algo que eu acho que talvez, não sei, eu coloquei aqui, tirar visto americano. Eu tenho muito medo de algum dia surgir alguma oportunidade, de alguma viagem muito legal, e eu não poder ir, porque eu não tenho visto, sei lá, e esse ano eu tirei o passaporte. Então, eu tô assim, é bom garantir, porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? Enfim, pode ser que seja daqui 5 anos, pode ser que daqui 5 anos aconteça alguma coisa. Ah, eu coloquei aqui pra aprender a tocar ukulele. Gente, eu comprei um ukulele, eu pedi um na internet, porque me deu muita vontade de tocar. Eu coloquei aqui como meta, porque não adianta você ter o instrumento, você tem que praticar e aprender. E eu coloquei isso como meta, porque eu tava até conversando sobre isso, que a maioria dos meus hobbies, das coisas que eu faço pra me distrair, são coisas relacionadas ao meu trabalho. Por exemplo, eu tenho um momento de tempo livre, e eu falo, ah, vou distrair. Aí eu começo a assistir vídeo no YouTube, e aí, em vez de me distrair, eu tô focada pensando, nossa, que legal saber se eu fizer isso, e eu começo a reparar, e eu não consigo relaxar. Então, eu queria fazer algo que fosse totalmente diferente do meu trabalho, sabe? Pra eu poder realmente me distrair, relaxar e pensar em outras coisas. E aprender coisas novas é sempre legal, né? Agora, a última meta que eu coloquei aqui, se eu não me engano, a última meta da minha lista desse ano, era ajudar a reformar a área daqui de casa. E a gente conseguiu, tá tudo lindo por aqui, inclusive esse cenário aqui na área. E aí, eu coloquei como meta, de arrumar o armário do quarto do meu pai e da minha mãe. A gente queria fazer aqueles armários planejados e tal, só que tem um custo muito alto. Eu coloquei aqui como meta pra gente não esquecer disso. Ih, deixa eu ver o que mais. O que é isso? Acabou. Nossa, foi rápido. Gente, o vídeo já tava encerrando, mas uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, esqueci de falar com vocês, enquanto eu tava escrevendo, a gente foi lembrando, que é manter hábitos saudáveis, né? Em 2017, eu consegui ficar fiel na academia, né? Fazendo exercício físico, minha alimentação melhorou bastante também. Então, eu pretendo manter isso em 2018. Então, eu vou anotar aqui na lista pra eu não esquecer. Foram essas as metas que eu estou planejando pra esse ano de 2018. Eu anotei, só que eu falei assim, nossa, será que depois vai ter mais coisa que eu quero realizar? Mas, vocês vão ficar sabendo no decorrer do ano. Teve muita coisa que aconteceu em 2017, que eu nem tinha anotado, mas que eu acabei correndo atrás, né? Pra planejar, que foram metas novas que foram acontecendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouco mais do que eu tô planejando, do que eu tô sonhando pra esse ano. Me contem aqui nos comentários também, façam a listinha de vocês, das suas metas pra 2018, o que vocês querem realizar. Se tem alguma meta que eu anotei, que também é uma meta sua, me conta aqui que eu quero saber. E eu quero agradecer mais uma vez vocês pelo carinho, por estarem aqui comigo mais um ano. Por tanto carinho que vocês deixam aqui nos comentários, nas redes sociais, às vezes é difícil responder e agradecer todo mundo, mas eu queria já agradecer aqui nesse vídeo, por todo o carinho que vocês me dão, e eu fico muito feliz com isso. Então é isso, um beijo, muito obrigada por tudo, e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.